Olá gente, aqui é o Flávio da Cabanha Coelho Bonito aqui de Guaíba, Rio Grande do Sul e hoje nós estamos aqui nesse cenário, atrás de mim está o Lago Guaíba, um dos cartões postais aqui da nossa cidade para convidar você para vir aqui conhecer o nosso criatório e aproveitar e fazer um passeio com a sua família tem passeios de catamarã regulares todos os dias em diversos horários, você pode vir aqui mais ao fundo é Porto Alegre, você pode ir de catamarã até Porto Alegre e voltar tem um calçadão maravilhoso, toda extensão aqui da beira da praia para você dar aquela caminhada claro né, vir aqui conhecer os coelhinhos da Cabanha Coelho Bonito tá certo gente, um grande abraço a todos obrigado